Tu joga ali em 92, onde o momento não é dos melhores, tu volta em 95 e faz parte das conquistas do Grêmio ali da década de 90, Brasileirão, Libertadores, tem a disputa do Mundial. A minha dúvida é assim, em 92 o momento não era tão bom, em 95 já era melhor. O futebol deixa o cara mais bonito aqui em Porto Alegre? Em muitas situações deixa viu Guilherme, em muitas situações deixa viu, com certeza. Só que não foi o meu caso não, o meu caso era competência mesmo e disciplina mesmo, eu era muito disciplinado, eu treinava mais que todo mundo, eu sempre fui um cara que sempre gostei de treinar e eu achava que eu sempre tinha que estar preparado para tudo, mesmo você às vezes não jogando, você tem que estar preparado porque é uma situação de oportunidade, você tem que estar ali para corresponder e colocar uma minhoca na cabeça do treinador, é isso que a gente fazia. E tanto que na nossa época em 95, eu não vou nem falar em 92, mas na nossa época em 95, o time em reserva conquistou o campeonato gaúcho, né? Então é merecimento de um trabalho, de uma diretoria que soube ao mesmo tempo criar uma equipe vitoriosa e competitiva, também teve um elenco, um grupo de atletas profissionais, que eu sempre costumo dizer, que não é jogador de futebol, é atleta profissional, ele também, os que não jogavam, faziam de tudo para que os que estavam jogando se dessem bem. O nosso lema era esse, tanto que a gente se for comentar aqui, nós vamos ter vários jogadores que não jogaram e não eram considerados titulares naquela época, mas tem um nome a zelar no Grêmio, tem um nome a ser respeitado, eu vou dizer alguns ali, jogavam ali, que se davam muito bem, sempre na hora que precisava, estava correspondendo. Era Silvio, Murilo, goleiro, Mancini, João Antônio, depois de 96, Ailton, não eram considerados jogadores titulares, mas que quando entravam correspondiam. O Emerson, o próprio Emerson que jogou na seleção, o Emerson, o volante, eram alguns jogadores que não eram considerados titulares, mas que quando eles precisavam entrar no jogo, eles correspondiam. Tem vários outros, eu sei, Alexandre, Xochó, tem vários, tem vários ali que a gente pode... Ah, Nildo, né, Jax, Carlos Alberto, Gé, são vários, André Vieira, Luciano, né, eram considerados jogadores... Xayde, mano, tô lembrando aqui dos nomes todos, Xayde, então são jogadores que se deram bem na sua profissão, que não eram considerados titulares, mas quando entravam davam ponto do recado. Eu vou me incluir nessa também, né? Eu ia dizer, né? Não, 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 não